Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rolô Montanha e hoje eu tô aqui pra falar do segundo capítulo da minha história com o desafio dos três pênaltis nesses quase quatro anos de existência. No vídeo anterior eu contei um pouco como foi a minha primeira gravação com um jogador profissional de futebol e hoje eu vou estar falando como foi a minha entrada no primeiro clube profissional a gravar o desafio dos três pênaltis. Bem, e como eu já tô usando a camisa do clube, todo mundo já sabe, já vai saber, é o Linense, graças a Deus. O Linense tem uma participação na minha vida desde quando eu comecei com o desafio dos três pênaltis, é um clube que sinceramente tudo o que eu precisei do clube me abriu as portas, o clube sinceramente adotou esse mascote aqui, enfim, então eu só tenho coisas boas pra falar do Linense. Mas vamos falar agora de como eu cheguei no Linense pra fazer o meu primeiro desafio dos três pênaltis com o clube, com o time do Linense. Até então eu não gravei com o time, gravei com a comissão, mas já foi um bom comissão. Bem, eu apresentei o meu projeto na época, minha brincadeira, melhor dizendo, na época, para o presidente do clube, que era meu amigo, que é meu amigo até hoje, que é o José Algo Moreira. Eu expliquei que aqui em Cafelândia tava tipo uma brincadeira, e essa brincadeira tava crescendo muito aqui na cidade. E eu perguntei pra eles se eu poderia estar indo em um treino gravar com os atletas na época. Foi no finalzinho do ano. O Linense tava montando o time ainda pro campeonato paulista de 2017. Então o elenco não tava nem completo, não tava feito ainda. Isso, essa parte que eu tô contando, era mais ou menos ali no começo de dezembro. Pra quem é da capital, vou já deixar claro que os times do interior, eles começam a preparação, assim, pro próximo ano e no final do ano. Eles começam a preparação ali mais ou menos no finalzinho de novembro, começo de dezembro, e eles começam a montar o elenco pra disputar os estaduais. Essa é a vida dos times do interior. E eu perguntei pra eles se eu poderia estar em um treino, conhecer pelo menos alguns jogadores, e principalmente gravar com o Fausto. O Fausto, até então, ele era dirigente do clube, só que pra quem não conhece o Fausto, ele é um dos maiores ídolos da história do Linense. Inclusive, em 2010, ele foi artilheiro do Brasil. Não sei se vocês sabiam, mas ele foi o artilheiro do Brasil nos estaduais, cara. Ele fazia, se eu ver, gol. Era um puto de um atacante e um dos melhores da história do Linense. E eu acho que é o maior ídolo da história do Linense. Enfim, os mais antigos aí vão lembrar de outros jogadores, mas a minha geração, sem sombra de dúvidas, seria o Fausto. Eu queria muito gravar com o Fausto. Pô, eu consegui gravar com o Romulo. Quem sabe agora gravar com o Fausto. Seria uma puta de uma moral pra mim. Enfim, após eu comentar da minha brincadeira com o presidente, ele volta a dizer, o Linense sempre me abriu as portas pra tudo mesmo. Então ele aceitou, ele deixou eu ir lá no jogo treino que eles iam fazer. E após o jogo treino, eu poderia sempre estar gravando com o Fausto. E esse dia chegou, eu fui no CT do Linense, lá na cidade de Linense. Aí eu ia em treino ali, sabe, do time mesmo. Na hora que acabou o jogo, isso foi no golzão mesmo. Aí tinha um gol só site, já tratei de empurrar esse pessoal lá pro gol só site. Então eu viavei com o Fausto. E pra mim foi um enorme prazer, porque eu consegui principalmente pegar um chute do Fausto. Foi o segundo chute que ele chutou, eu peguei. Pra mim foi um momento muito bacana mesmo, porque eu tinha desafiado o primeiro jogador e tomei os treinos. Agora eu tava desafiando um ex-jogador, ítolo do clube, e eu consegui defender um chute. Então pra mim foi um momento muito bacana. Gravei com o presidente, já tô dizendo aqui que o presidente é pé de rato. Vai ficar bravo comigo, mas era pé de rato. Eu não sei se melhorou no chute, né? Mas no dia foi pé de rato. Gravei com o vice-presidente na época, que hoje é o presidente. Esse já sabe chutar um pouquinho melhor. E gravei também com o preparador de goleiros Manga, que me humilhou. Fez três gols em mim. Então eu já tô deixando claro aqui. Manga, eu quero revanche. Enfim, e gravei com o terceiro goleiro do Linense, que era o João Paulo. Era um cara que já me conhecia, já tinha um pouco de amizade com o Ludo e ele participou. Moral da história, foi um momento muito bacana pra mim, por pelo clube ter me abrido as portas, ter deixado eu entrar no CT, gravar com essa parte da conexão. Então foi um momento muito alegre pra mim mesmo, sabe? Volto a dizer, hoje é muito fácil dizer que é fácil entrar no YouTube, futebol, conseguir uma gravação com atleta. Naquela época, minha brincadeira tava crescendo. Então tipo, se bota na cabeça, pô, eu tô com um projeto que eu tô começando agora. Qualquer projeto que seja, eu tô começando agora. Vou levar esse projeto, vou apresentar esse projeto pra uma entidade maior e profissional. As pessoas sabem que nesse meio é muito difícil você conseguir, entre aspas, um apoio por trás pra você tá mostrando o teu trabalho. Então o Uninense sempre abriu as portas pra mim nesse sentido, sabe? No finalzinho de 2017, por exemplo, a gente fez uma campanha na minha cidade que era pra uma criança. Era uma criança que tava passando nessa cidade, com a família. E essa criança gostava muito de jogar futebol, sabe? Eu contei, por exemplo, a história dessa criança, com o presidente. Pô, o cara, super abraçou a causa, trouxe o menino pra receber, pra ele conhecer os jogadores. Deu camisa com o menino. A gente fez uns eventos beneficentes aqui pra arrecadar cesta básica. Pra arrecadar uma quantia de dinheiro que tava precisando pra pagar um papel, alguém atrasado. Enfim, o Uninense sempre me ajudou nesse sentido, sabe? O Uninense sempre me abriu as portas pra meu projeto. O Uninense sempre me abriu as portas pra coisas sociais que eu sempre pedi ajuda. Enfim, o Uninense é um clube que literalmente entrou no meu coração de vez. Eu sou corintiano mesmo, mas o Uninense é o meu segundo clube de coração e o principal daquele interior. Então eu só quero deixar a minha eterna gratidão por esse clube mesmo. Deixar claro tudo que eu falo de matéria de televisão, de lives por aí. E eu sempre tô mencionando o Uninense, que é um clube que sim adotou o goleiro montanha. Eu costumo sempre brincar que eu sou o segundo mascote do clube. O primeiro é um elefante e o segundo é essa cara gorda que vocês estão vendo. Enfim, esse é o segundo vídeo dessa série que eu tô montando aqui no Instagram, falando um pouco dos bastidores do Desafio dos Três Penas. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre minha primeira matéria de televisão. Beleza? Forte abraço!